Uma loja vende uma de suas camisetas por R$ 85,00, olha só, sublinhar para interpretar, R$ 85,00 cada, e já com desconto de 15% do valor original. O valor original dessa camiseta é a... Ai meu Deus, o problema é de que? Galera, sublinhar para interpretar, volta, desconto de 15%, então é 15%. Então o problema é de que, galera? Porcentagem. O problema é de que? Porcentagem, sacou? Problema de porcentagem, por que porcentagem? Porque tem porcentagem aqui, e aí galera, como é que eu resolvo? Aí anota aí, a técnica R, um dos métodos para se resolver porcentagem é usar regra de 3, tá? Usar a regra de 3. E nessa regra de 3 você sempre, sempre vai multiplicar cruzado, sempre. Sempre vai multiplicar cruzado nessa regra de 3, tá bom? Sempre. Então vamos lá, galera, ó. Só que tem um negócio aqui nessa questão, eu vou fazer uma pergunta, eu quero que você comente aí para mim. Uma loja vende uma de suas camisetas por R$ 85,00 cada, e já com desconto de 15%. Comenta aí para eu ver se você entendeu. Olha a pergunta, a pergunta é a seguinte, R$ 85,00 é o valor com desconto ou valor original? Comenta aí para mim. Comenta aí, eu quero ver se você entendeu. R$ 85,00 é o valor com desconto ou valor original? Fala aí para mim. Deixa eu molhar a palavra, não é preciso. R$ 85,00 é o valor com desconto. Maravilha, é o valor com desconto. Então deixa eu te dar uma setinha aqui, ó. Toda questão, anota aí assim, toda questão que te der o valor com desconto, você vai montar esse esquema aqui, ó. Com desconto, sem desconto. Você vai montar esse esqueminha aqui, sempre. Com desconto, sem desconto. Lembrando que o sem desconto é o valor original. Sem desconto é o valor original. Você vai montar esse esqueminha com desconto e sem desconto, tá? E aí está aqui, ó. R$ 85,00 é o valor com desconto, beleza? R$ 85,00 é o valor com desconto. Então está aqui, ó. R$ 85,00 é o valor com desconto. Então R$ 85,00 é o valor com desconto. R$ 85,00. O desconto, eu boto ali em cima. O valor sem desconto é X. O valor sem desconto é X, tá? O valor com desconto é 85, o valor sem desconto é X, tá bom? Agora, olha só, galera, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês já botam o valor com desconto é 85, sem desconto é X. De quanto foi o desconto? 15%. Então, aqui no valor com desconto, você vai botar esse percentual sempre. 100% menos o valor do desconto. 100% menos 15%, isso daí dá 85%. Beleza? 85%. Show? E aqui, X vai ser quantos porcento, galera? 100%. Legal? Acabou. Agora, é só a gente fazer o quê? Multiplicar cruzado. Só multiplicar cruzado, tá? 85 vezes X, dá 85X. 85 vezes 100, dá 8.500, tá? 85, tá multiplicando, vai para lá dividindo. 8.500 dividido por 85 dá quanto, gente? 100%, beleza? E 100% não, perdão, dá 100. Beleza? Dá 100. Show de bola? Qual é a resposta? Letra A. Marco V da vitória. 100, letra A. Show de bola? De novo aqui comigo, recapitulando. Vamos lá? Recapitulando comigo. Vou deixar a tela toda que é melhor para ver. O valor com desconto, 85, vai estar para 85%. Por quê? O valor com desconto, o valor original, total, sem desconto, é 100. Menos 15% de desconto, isso dá 85%. Então, 85, está para 85%, e X está para 100%. Show? Multiplica cruzado. Quanto dá isso, galera? 100. Marco V da vitória. O nosso curso dobradinha matemática português para o Correios. O que você vai ter acesso? Cara, antes de tudo, você, quando compra um curso, sai o edital, eu entendo que concurseiro, a galera, pô, está apertado e tudo mais, mas sai o edital, a primeira coisa que você faz é o quê? Comprar um curso com todas as matérias do teu concurso, uma assinatura e tal. Enfim. Porque sai mais barato. Só que o barato sai caro. Por quê? Quando chega na matemática, que é a matéria que mais deprova em todos os concursos, o cara não te dá a base e você está muito tempo sem estudar. Não tem base. O que acontece? Chega na hora da matemática dos Correios, tu não sabe fazer continha de dividir. E pensando nisso, nós temos um curso de matemática básica para o Correio. Tudo que tu precisa para aprender ali para o Correio. Só depois que a gente vai para o curso de matemática para os Correios. E como as matérias que mais caem são matemática e português, nós convidamos o professor Arnaldo Paula. Se você não o conhece hoje, vai ter uma aula dele aqui no canal, 7 horas da noite ao vivo, para você conhecê-lo. Um dos melhores professores do presencial do Rio de Janeiro, a gente convidou nosso amigo para criar o curso português do zero para os Correios, o método LPP, língua portuguesa para passar. Além disso, você vai ter um cronograma de estudos, cara, do zero ao avançado. Esse cronograma, como é que funciona? A gente mostra no dia 1 qual é a aula que você tem que estudar, dia 2, dia 3, dia 4, passo a passo. Se eu tiver dúvida, Renato, você vai ter o suporte na dúvida do aluno, abaixo de cada aula. Nós preparamos dois bônus sensacionais. O bônus 1 é um curso de exercício de matemática para a IBFC. Nós estamos gravando esse curso, vamos começar a gravar essa semana esse curso. E um curso de exercício de português para a IBFC, que já tem questões gravadas e o Arnaldo está gravando mais questões. Inclusive, hoje ele está aqui no estúdio gravando mais questões. E isso daqui não é aquela coisinha de chegar lá na hora da compra, você quer o curso de exercícios de matemática da IBFC? É mais tanto. Não, isso aqui a gente está te dando de graça. É de graça mesmo, tá? E se você aproveitar essa promoção, o curso para a IBFC, se você fosse comprar só o curso de matemática, seria 327, só o de português, 327, somando 654. Hoje, de 654, o seu investimento será apenas 12 de 33,76 e você vai ter as matérias que mais reprovam, mais eliminam os concursos. Matemática é a mais odiada e a que mais reprovam, português é a que mais cai e a que mais elimina. Então, assim, 30 reais, 33 reais por mês, menos que um lanche do McDonald's para você mudar a tua história e a tua vida e a tua família. E se você quiser a vista, o valor é 327 a vista, tá? A vista você pode pagar no Pix ou no cartão de crédito. Ah, Renato, eu não quero parcelar em 12 vezes. Esse é o valor da parcela máxima, do cartão de crédito, 12 vezes. Mas você, na hora da compra, pode parcelar em menos. Eu vou fazer uma coisa. O link está aqui nos comentários. O Júnior está botando no chat e vou deixar fixado aqui nos comentários, tá? Aqui embaixo do vídeo tem os comentários. Clica, vai estar lá o link do nosso curso e vem estudar com esse mega desconto. Choribola? Mete bala para mim e vamos detonar. Choribola? Te vejo lá na aula do curso. Qualquer dúvida, galera, pode mandar mensagem aqui para a minha equipe nesse número de WhatsApp. Pode falar com a minha equipe que eles vão te ajudar, tá? Mete bala e vamos juntos detonar. Então, respondendo aqui ao Valdeci, que falou, já tem curso de matemática focado na IBFC? Sim, e te leva do básico avançado e a gente está gravando as questões do curso de exercício da IBFC para o detonar. Beleza? Tenho um convite para você. Na próxima quarta-feira... Deixa eu só confirmar aqui para você se é quarta, eu acho que é quarta. Deixa eu ver aqui. Próxima quarta-feira, isso aí, quarta-feira, 18 de setembro de 2024, vamos fazer uma mega aula para o Correios, falando sobre razão e proporção, mostrando como a IBFC gosta de cobrar isso. Então, não perca, quarta-feira, 8 horas da noite, vai ser uma aula que vai ser uma estreia, não vai ser ao vivo, tá? Vai ser uma estreia, então você vai ter chat, vai poder interagir, 8 horas da noite, quarta-feira eu vejo você com essa aula de matemática para os Correios, beleza? Estamos juntos, estou ficando por aqui, foi um prazer, até uma próxima aula e vejo você lá no curso. Não deixa sair, o edital vai ser agora em setembro, comece logo a sua preparação, você vai ter as matérias que mais eliminam, as mais importantes, as que mais aprovam. Estamos juntos, um beijo, estou ficando por aqui, valeu!